Se amou bem, nós somos, como é alguém será? Mas você é mais triste, e eu não sei feliz, mas você é mais triste, e eu não sei feliz. Que eu estou cambiando, e tu me vuoi lasciar. Eu que não vivo mais de uma hora sem você, como posso estar uma vida sem você? Você é minha, você é minha, mas eu não posso separar-te um dia ou outra. Amém. 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 Posso estar uma vida sem você Você é minha Você é minha Você é minha